Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão São Frei Galvão Abençoa o povo brasileiro que tem devoção São Frei Galvão Me abençoa o santo brasileiro Eu sou teu irmão Oh Frei Galvão eu sou teu irmão Abençoa esse povo brasileiro É com a proteção de Deus Com o amor de Jesus Cristo Homem de Nazaré Com as bênçãos dele Querido Santo Antônio de Santa Ana Galvão Que iniciamos mais este momento de fé, amor e devoção E ao iniciarmos todos os dias Esse momento de fé Querido Padre Armênio Nogueira E eu Cláudio Fontana Padre Armênio Convida Todos nós Para rezarmos com ele A oração de Frei Galvão Então vamos olhar a imagem do nosso santo brasileiro Frei Galvão E junto dizer sua oração Santíssima Trindade Pai Filho e Espírito Santo Eu vos adoro Louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso santo Antônio de Santa Ana Galvão Que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer agora mais uma carta que nos chega Com uma graça por intercessão de Frei Galvão Padre Armênio, querido São muitas cartas chegando ao Mosteiro da Luz Cartas escritas pelos devotos Por quem tem fé Por quem alcançou uma graça Alcançou um milagre Fez a novena, tomou as pílulas de Frei Galvão E essas cartas As irmãzinhas as colocam aos pés de Frei Galvão Fazem orações E depois nos repassam E aqui estou eu E o querido Padre Armênio Para ler a carta que você escreveu para Frei Galvão Música Música E essa cartinha, querido Padre Armênio O Padre Armênio Nogueira foi escrita pela senhora Marise Magali Calife Topol Topol, perdão Marise Magali Calife Topol Morador em Taquaritinga Interior de São Paulo No bairro Far West Rua General Osório, número tal E eu sempre pergunto ao Padre Armênio Padre Armênio, o senhor conhece Taquaritinga? Eu fui lá uma vez ver um jogo entre Corinthians e Taquaritinga Uma vez só estive lá, mas fui ver um jogo de futebol É, com certeza o Taquaritinga ganhou do Corinthians Exatamente, 1 a 0 O senhor voltou triste, hein Padre Armênio Porque o Padre Armênio é corintiano Isso Oh meu padre querido Bom, Padre Armênio Essa cartinha começa dizendo assim Eu Marise Magali Topol Estou escrevendo para comunicar uma grande graça Uma grande graça que eu recebi por intercessão De Santo Antônio de Santana Galvão Eu levei uma queda E meu fêmur foi esmagado E com muitas dores Terríveis dores Eu pedi a Frei Antônio de Santana Galvão Que intercedesse junto a Nossa Senhora por mim E eu tenho 63 anos Eu fui submetido a uma cirurgia E depois de um mês Depois de um mês Com a admiração do meu próprio médico Eu consegui andar Estou bem Graças Graças à intercessão do Santo Antônio de Santana Galvão Eu creio, eu acredito que foi ele que me ajudou Na hora em que eu fui para a sala de cirurgia Ela conta aqui Padre Amém Eu tomei a pílula de Frei Galvão Na hora que eu ia para a sala de cirurgia Ela diz E rezei muito Rezei muito assim Post partum virgo inviolata permaneciste De genitrix intercede pro nobis Oh Padre Amém Que fé desta senhora Depois de um mês Sem me levantar da cama Eu fui fazer uma consulta E novamente tomei as pílulas E fiz a novena E novamente com admiração do próprio médico Eu andei e chorei Agradecendo o milagre de Santo Frei Galvão em mim Eu chorei Mas andei e agradeci o milagre de Santo Frei Galvão em mim E eu agradeço aqui e agora E dou aqui meu testemunho Meu nome Marise Magali Topol E ela termina dizendo Viva Frei Galvão Viva Frei Galvão Olha que teu fêmur esmagado como a senhora falou Realmente é uma coisa muito grave Mas graças a Deus A senhora teve essa fé Essa certeza Tu ainda fala bem claro na carta Antes de entrar na sala de cirurgia Tomei a pílula do Frei Galvão E pedi a sua intercessão Graças a Deus Que a senhora está caminhando Está se fortalecendo E que a senhora nos ajude A fazer com que o Frei Galvão também caminhe Aí por Taquaritinga Pelo interior de São Paulo Levando a sua devoção As pessoas Que é muito importante A gente conhecer o nosso primeiro santo brasileiro E você que nos assiste em casa E agora Você tem fé? Aumente essa fé Desperte essa fé Tem problemas em casa Você tem problema com teu marido Com tua filha Doença Oh Deus Esse é o problema da nossa humanidade Doença Quando você está doente Peça Peça a Jesus Por intercessão de Frei Galvão Peça um milagre Peça uma graça Teu filho Tua filha Ah, a família está brigada Brigado Todos estão brigando Desarmonia Oh Jesus Esse é um problema das famílias É o mundo inteiro Não é só de família brasileira Não Famílias americanas Famílias lá na China No Japão A humanidade E é preciso ter fé É preciso pedir a Deus Que a harmonia Que a paz Volte ao nosso lar E aqui no Brasil Nós temos É A nossa fé Nós temos a felicidade De ter um santo Amigo de Deus De Jesus Cristo Ele se chama Santo Antônio de Santana Galvão Peça a ele Peça a novena No mosteiro da luz Tome as pílulas E você vai alcançar O equilíbrio Na tua família A paz Que todos nós Necessitamos Para sermos felizes Ninguém é feliz Se não tiver paz Interior Paz dentro de casa Paz com os amigos Não é querido Padre Mene Sim Eu quando cumprimento Uma pessoa Eu sempre falo Saúde e paz Acho que são as duas coisas Que a gente precisa Para começar A viver bem Se você não tiver saúde E não tiver a paz interior Olha, nada está bom Na tua vida Então a gente tem que cultivar Essa paz E transmitir a paz Aos outros também Pois é E ouça aí agora O evangelho do dia Com ele Meu querido Padre Armênio Nogueira O evangelho de hoje Um homem chega para Jesus E fala Senhor, minha filha morreu E Jesus fala Não, ela não morreu Ela está dormindo Porque para nós Ainda é muito difícil A gente aceitar a morte Como realmente ela é Quando a gente morre O que morre É o nosso corpo O corpo ali Que vai ser enterrado Mas a gente está vivendo Uma nova vida Na eternidade Então Jesus diz Para aquele homem Não fique desesperado não Porque a sua filha Nesse momento Parece que ela está morta O corpo está morto Vai ser enterrado Mas ela está viva Num outro plano Numa outra vida Numa vida que é eterna Que é a vida Que nós estamos caminhando A cada dia Cada dia que se vive É um passo Que se dá Rumo à eternidade A gente sabe Que é difícil Quando a gente perde Uma pessoa amiga Uma pessoa Que a gente ama O pai A mãe O filho A filha O irmão Lógico Mas nós temos que entender Que na fé É como Jesus fala Não é uma morte Que acaba Mas é um sono Que está sendo agora Num outro mundo Que é na eternidade É E agora Preste atenção Preste atenção Para esse comercial Que a nossa Outra Farma Quer que você veja Você está apenas um clique De entrar em uma das maiores farmácias do Brasil De ter descontos de até 90% em suas compras De ter uma logística eficiente Pronta para entregar em qualquer parte do Brasil E uma equipe focada em desenvolver um site com tecnologia de ponta Para você comprar seus medicamentos com comodidade e segurança Ultrafarma.com.br O portal do seu medicamento A sua casa Fácil Rápido E barato Acesse E economize É Esse é o momento de fé Do programa devoto de Frei Galvão Cláudio Fontana E o querido Padre Armênio Nogueira Padre Armênio O senhor tem uma explicação Sobre a carta que nós lemos É Porque essa carta Tem uma coisa interessante Quando ela fala Que rezou Para Frei Galvão E para Nossa Senhora E um dos grandes problemas Para o Frei Galvão ser santo É que quando aparecia uma graça Lá no mosteiro E a irmã Célia Ia investigar Se aquilo era realmente graça Milagre E era verdade Ela perguntava para a pessoa A senhora só rezou para o Frei Galvão Não Rezei para Frei Galvão Para São Benedito Então se rezou Para mais de um santo Aí a gente não tem como provar De quem foi a graça Ou quem foi o milagre Mas quando a gente reza Para alguém Que a gente quer que seja santo E a gente reza junto Para Nossa Senhora Ou para Jesus Aí não tem problema O que a gente não pode É rezar para dois beatos Para os dois santos Mas Nossa Senhora E Jesus Cristo Então aí A gente tem a certeza De que a graça Foi por intercessão Do santo Aquele a qual a gente rezou Então que a gente reze Pelos nossos santos Mas que a gente tenha Uma devoção Que nem Você é devoto de Frei Galvão Peça para ele Peça para Nossa Senhora E Jesus Mas de santo Só o nosso Frei Galvão Isso E você já aproveita Para pedir ao mosteiro da luz A novena de Frei Galvão As pílulas de Frei Galvão Está passando na tela Aí da sua televisão O endereço do mosteiro O telefone O e-mail A maneira moderna De você se comunicar Com o mosteiro da luz O e-mail do mosteiro da luz Está passando O site do mosteiro da luz Ligue peça Faça a novena Tome as pílulas Você vai ter a felicidade De que Jesus Vai te atender Por intercessão De Frei Galvão Querido Padre Armênio Nogueira Esse Brasil De Frei Galvão Esse Brasil De todos nós Que amamos Frei Galvão Queremos bem a ele Que pedimos Sua intercessão Aguarda Todo santo dia O momento Em que o Senhor Dá a bênção De Frei Galvão Então vamos pedir Ao Frei Galvão Que interceda Por nós junto a Jesus E conceda a você A graça que você precisa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Jesus Cristo Vai me atender Pela sua Intercessão Sou devoto Sou devoto De Frei Galvão O Padre Armênio Nogueira O Brasil inteiro Ama cada vez mais O seu primeiro santo brasileiro Cada vez mais Chegando cartas Ao mosteiro da luz De pessoas que Acreditam Tem fé Pedem a novena Pedem a intercessão De Frei Galvão Para que sua vida Sua família Voltem Volte a essa família Aquela paz Voltem a ser felizes A humanidade toda Quer ser feliz Não é Padre Armênio Nogueira Todo mundo E todo mundo Tem o direito A felicidade Eu sempre digo Que um direito sagrado Que nós temos na vida É a felicidade E a felicidade Graças a Deus Não está só num caminho Em vários caminhos Desde que a gente Viva quatro coisas O amor O respeito O diálogo E a fidelidade Com essas quatro coisas A gente é feliz Em qualquer situação Qualquer profissão Qualquer vocação Da nossa vida E a gente chega ao final Do programa de hoje Padre Armênio Sempre nos convida Vamos olhar para o Frei Galvão Levantar a mão E dizer juntos A benção Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão